Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem e que estejam aí prontinhos para acompanhar esse momento. Já preparou seu caderno, seu lápis, todo o seu material? Então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje vai ser de matemática e nós vamos começar com aquela reflexão de sempre aqui no nosso início de aula. A reflexão de hoje é um provérbio que diz o seguinte Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você já parou para prestar atenção no que você pensa? Se são coisas boas, se são coisas negativas? Até os próprios psicólogos dizem também que os nossos pensamentos, eles guiam os nossos comportamentos e sentimentos. Tudo começa nos nossos pensamentos e eles produzem os resultados que gerem a nossa realidade, a nossa vida. Então, esse provérbio aqui está correto. Então, cuide do seu pensamento, daquelas coisas que você pensa, se você tem pensado muitas coisas negativas, procure substituir esses pensamentos, questioná-los. Será que isso realmente é tão ruim assim? Você tenta fazer esse questionamento e trazer aquilo que é de bom. Tentar sempre lembrar das coisas boas, trazer aquilo que é de melhor para a sua mente. Tomar cuidado com o pensamento, cuidar dos pensamentos é exatamente isso. Para que, pensando em coisas positivas, você possa conduzir a sua vida de uma forma mais positiva. Então, vamos em frente, começar com aquelas perguntinhas iniciais da nossa aula. Porque é a partir delas que nós vamos começar a pensar no assunto da aula de hoje. Você, por acaso, como você faz para medir a massa de um objeto, o peso de um alimento que você queira medir? Como é que você faz para medir a massa ou o peso, que é a mesma coisa, de um objeto? Você utiliza uma balança, vai no oleômetro, como é? E como você consegue, você por acaso consegue, descobrir o peso de algum alimento sem utilizar a balança ou sem olhar o rótulo? Porque alguém pode falar assim, ah, eu olho o rótulo e sei que ali tem aquela gramatura. Como é que você faz? Você consegue descobrir sem usar a balança, sem só de olhar? Consegue saber quantos gramas, quantos quilos tem ali? E como as medidas de massa eram feitas antigamente? Você sabe como é que surgiu essa questão de pesar, de fazer o peso, as medidas das coisas? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Desde os primórdios, os seres humanos poderiam medir ou comparar um peixe com o outro. Aí eles estavam medindo o tamanho, podiam medir o peso também. Saber qual o maior ou o menor, o mais pesado, o mais leve. Também seria do seu conhecimento, de que uma certa quantidade de alimento saciaria a sua fome. Obviamente, eram maneiras intuitivas de medir. Só que o homem, ele tem essa capacidade de transformar a informação em conhecimento. E também de se comunicar com outros. Essa capacidade que nós temos é que faz com que nós possamos desenvolver conhecimento, desenvolver aprendizagem e evoluir o conhecimento que nós temos ao longo do tempo. E aí, a partir do momento em que o homem passou a viver em grupos e a proporção em que esses aglomerados cresciam, a necessidade de medir aumentava ainda mais. Então, ele não precisava medir somente o tamanho, mas nesse caso, como nós estamos falando sobre a massa, ele precisava também medir a massa, a quantidade, principalmente dizendo, de alimento que ele precisava, ou de sementes, o peso das sementes que ele precisava plantar, ou o peso ou a massa de algum animal que ele precisasse carregar depois de caçar. Imagina se ele caçou um búfalo. Não sei se existia búfalo naquela época, mas vamos imaginar que sim. Ele caçou o búfalo, matou o búfalo, mas aí depois ele não conseguia carregar, porque era muito pesado. Então, além disso, ele tinha que parar e pensar se o animal que ele matou, ele conseguia carregar para casa, para a sua aldeia, para se alimentar daquele animal. Ou então, ele teria que dividir em partes menores, para poder levar para a sua, para se alimentar. Então, tudo isso aí eram formas de medir, mas eram formas intuitivas. Mas aí, quando foram se ajuntando mais e mais pessoas, se formando as primeiras aldeias, as primeiras comunidades, era necessário ter uma... Era cada vez mais necessário medir. Porque uma pessoa só, ela pode não acertar ali na medida, mas tudo bem, se vira sozinha. Mas, quando é para uma aldeia inteira, uma coisa diferente é eu errar entre 2 e 3. Mas é diferente de eu errar entre 20 e 30. Aí, então, é necessário ter essa medida para conseguir resultados mais assertivos, mais precisos, para que pudesse garantir a sobrevivência daquelas pessoas que estivessem ali, vivendo naquela comunidade. No Egito, o país onde foi inventada a balança, há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, as medições eram consideradas de suma importância. Eles consideravam que esses equipamentos de medir, as réguas, as balanças, eram equipamentos, assim, criados pelos deuses e operados pelos deuses. E que eram coisas muito preciosas, tanto que existiam balanças, réguas, que eram feitas de ouro, que o faraó presenteava as pessoas com esses objetos. E muitas vezes, como eles acreditavam que levavam os seus objetos para a vida após a morte, muitas vezes as pessoas eram enterradas, quando morriam, eram enterradas junto com esses objetos. Muitos arqueólogos descobriram em várias tumbas egípcias vários objetos de medir, como réguas, balanças, entre outros. E para comparações de massas, eram usados pezinhos com formatos de animais, como leões e touros. Então, cada um tinha um pezinho e cada peso, cada animal tinha um peso diferente que ia fazer ali a balança se equilibrar. Aqui na imagem, esse aqui era o deus Anubis, que era o deus responsável por operar essa balança, por equilibrar a balança. E aqui nós vemos uma representação já dessa medição que era feita pelos egípcios. Com o passar do tempo, foi necessário existir uma medida padrão. A partir da instituição do metro, puderam também serem instituídas outras medidas padronizadas. Como assim, Pró? A senhora não está falando de peso? Por quê? O que o metro tem a ver com isso? Então, os estudiosos lá, do Instituto de Medidas, para padronizar as medidas, criaram o metro, padronizaram o metro, a medida de comprimento. E a partir dele, aí foram criando outras medidas, padronizando outras medidas para medir outras grandezas. E aí, então, o grama foi definido como a massa de um decímetro cúbico de água pura a 4 graus Celsius, a temperatura em que atinge a maior densidade. Então, eles pegaram aqui um decímetro cúbico, então, decímetro é o quê? Ele é um submúltiplo do metro. Então, pegaram aqui um decímetro cúbico, que é uma quantidade de água, colocaram aqui nessa temperatura, e aí mediram o seu peso, a sua massa, e disseram, pronto, essa massa aqui vai ser o grama. Então, assim é que foi instituído quanto é que valeria um grama? Lembrando que a palavra grama, nesse sentido de medida, é masculino, viu? É sempre no masculino. Um grama, 300 gramas, 500 gramas, é sempre no masculino. O grama é a unidade padrão, né? Para medir a massa ou peso, como nós costumamos chamar popularmente. mas também podemos querer medir pesos muito grandes ou muito pequenos, de objetos muito pequenos. Assim, surgem os múltiplos ou submúltiplos do grama. E aqui, nós vemos quais são esses múltiplos e submúltiplos. A unidade fundamental das medidas de massa é o grama. O quilograma é a unidade mais usada. Realmente, quando nós vamos comprar as coisas, quando nós vemos os rótulos, nós não falamos em gramas, nós falamos em quilos. E isso é porque a partir do dia a dia e da nossa cultura, o quilo foi sendo mais utilizado. O grama para nosso uso acabou sendo uma unidade de medida muito pequena. Mas, isso não quer dizer, não tirou o título dela de ser unidade padrão. Então, vamos lá. sendo o grama a unidade padrão, nós temos os seus múltiplos, que são decagrama, que a sua sigla é D-A-G, ou melhor, o grama, a sua sigla é G, o seu símbolo é G, só a letra G. E o peso dele é um grama mesmo. mas o decagrama, a sua sigla é D-A-G, e ele pode pesar 10 gramas. Então, se eu tenho 10 gramas, eu vou ter um decagrama. Se eu tenho um hectograma, o símbolo dele vai ser H-G. H-G vai ser 100 gramas, ou seja, um hectograma tem 100 gramas, dois hectogramas, 200 gramas, três hectogramas, 300 gramas. Eu sempre vou fazer aqui de 100 em 100. O próximo múltiplo do grama é o nosso mais conhecido, que é o quilograma. E o seu símbolo, ele é escrito com Q, Q, mas o seu símbolo é com K e a letra G. Então, eu tenho aqui o símbolo e ele equivale a mil gramas. Então, um quilograma ou um quilo, como nós chamamos, ele equivale a mil gramas. Então, nós vamos contando de mil em mil. Dois quilos, duas mil gramas. Três quilos, três mil gramas. Quatro quilos, quatro mil gramas. E assim por diante. Então, esses daqui são os múltiplos. Então, os múltiplos são sempre aqueles que são unidades de medida maiores. Os submúltiplos são unidades de medida menores. É como se eu pegasse aquela unidade e partisse em pedaços menores de dez, de dez em dez. Vamos lá. Partindo da unidade padrão, que é o grama, eu dividindo ele por dez, eu tenho o desse grama. Você tem calculador aí? no seu celular ou alguma calculadora perto? Então, vamos fazer essa continha? Pega aí um e divida por dez e veja aí se não vai dar zero vírgula um. Então, eu encontrei o valor do desse grama e o símbolo dele é DG. A letra D e a letra G. G ou G, tanto faz. E ele é diferente do DG, ele é como se eu pegasse uma grama e dividisse em dez partes. Então, cada uma dessas partes vai ser um desse grama. O próximo submúltiplo é o centigrama. Centigrama é um grama dividido por cem, como o seu nome já está dizendo. Ele é um centésimo do grama. É um grama dividido por cem. Então, o seu símbolo vai ser CG e a sua quantidade equivalente a 0,01 grama. Você conseguiu fazer aí na sua calculadora? Pegue um e divida por cem para ver se você não vai encontrar 0,01. Pois é. Então, aqui você encontrou o valor do centigrama. grama. Então, para formar uma grama eu preciso de cem desse daqui. E por último nós temos o submúltiplo miligrama, que é como se eu pegar um grama e dividir por mil. Por isso o nome miligrama. Ou então eu divido por dez, por dez e por dez de novo. que eu tenho aqui o miligrama. Fazendo isso eu encontro o símbolo dele que é MG. E nós encontramos esse símbolo aqui muito em fórmulas de remédios, de medicamentos. Normalmente os medicamentos vêm em miligramas. Por exemplo, de perona 500 miligramas. Aí tem outro medicamento lá, sei lá, paracetamol 300 miligramas. Então aquela gramatura ali é o que? Cada miligrama daquele é como se eu tivesse a milésima é como não? Eu tenho a milésima parte de um grama. E aí dividindo um um grama por mil eu vou encontrar 0,001. Então ele equivale a isso daqui em grama. Mas então nós sabemos que se aqui todas as unidades estão representadas em gramas olha o quilo tem essa equivalência em grama o hectograma tem essa equivalência em grama decagrama decigrama centigrama e miligrama todos têm a sua equivalência aqui em grama olha então quer dizer que eu posso transformá-lo de uma unidade de medida para outra e é isso que nós vamos ver aqui agora para fazer a transformação de uma unidade de medida nós podemos multiplicar ou dividir por 10 100 ou mil de acordo com a representação a seguir olha aqui então se eu estiver diminuindo né indo aqui para a direita na minha unidade de medida eu estiver indo para uma unidade de medida menor então eu vou multiplicar por 10 não é isso por exemplo do quilo para grama eu multipliquei por mil do hectograma para grama por 100 decagrama para grama por 10 e aí assim se eu estiver sempre indo para a direita eu multiplico por 10 por 100 por mil 10 mil 100 mil 1 milhão e aí fica aquela dica né de que quando eu multiplico por 10 eu só vou colocando por números redondos assim eu só vou colocando o zero a mais ali naquele número e na já se eu estiver aumentando passando para uma unidade de medida maior eu vou fazendo a divisão por 10 ou seja se eu estiver indo dentro da matemática para eu fazer a conta e descobrir quanto equivale do miligrama para o centigrama aí eu vou dividir por 10 do centigrama para o decagrama divido por 10 mas se eu estiver saindo do miligrama para o decagrama eu vou dividir por 10 e por 10 ou eu posso pegar logo esse zero e esse zero aqui juntar e dividir por 100 como a gente vai ver nos exemplos que tem logo mais na frente então se eu estiver diminuindo eu multiplico por 10 100 mil e se eu estiver aumentando subindo na minha unidade de medida eu vou ter que dividir por 10 100 mil ok? e quanto mais longe maior o número que eu vou ter que aumentar quanto mais casas eu tiver que andar mais zeros eu coloco no número que eu vou dividir ou multiplicar vamos ver esse daqui por exemplo se eu quiser transformar 32 quilogramas em gramas nós multiplicamos por mil porque estamos passando de uma unidade maior para uma menor então eu tenho aqui 32 quilogramas e eu quero passar ele para grama então eu sei que eu tenho 32 quilogramas então o que que eu vou fazer quantas casas eu vou ter que andar para chegar na grama né no grama um dois três então eu vou ter que multiplicar por um número que tem três zeros e esse número é o mil então o macete que eu dou para vocês lembrarem a dica é essa quantas casas eu tenho que andar uma duas três então o número que eu vou multiplicar é um número que tem três zeros mas eu posso fazer da seguinte maneira também de 32 quilos para gramas eu vou pegar o 32 e fazer se eu andei três casas eu vou fazer vezes 10 vezes 10 vezes 10 né isso da forma mais longa da forma mais curta eu já faço 32 vezes mil se você está com a calculadora faça aí as duas contas 32 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e 32 vezes mil para você ver quanto é que vai dar se não vai dar o mesmo resultado e aí 32 vezes mil 32 mil gramas então se um quilo é mil gramas 32 quilos vai ser 32 mil gramas esse daí é fácil e eu vou mostrar exatamente esse exemplo porque são os que mais nós utilizamos no nosso dia a dia conferiu se sua conta deu certinho igual a minha 32 mil gramas então vamos para o próximo se agora nós quisermos transformar 45 miligramas em gramas né agora nós vamos fazer o caminho contrário nós vamos de mili que é pequenininho é pouquinho para grama que é uma unidade maior então se eu vou de uma unidade menor para uma maior então eu vou dividir então se eu vou andar aqui três casas olha eu saí do miligrama e eu tenho que andar uma duas três casas então é a mesma coisa de eu pegar o 45 e dividir por 10 dividir por 10 e dividir por 10 ou eu posso fazer da forma mais curta e já sabendo que se eu vou ter que andar três casas né do miligrama uma duas três eu vou ter que dividir por um número que tem três zeros que vai ser o número mil então eu pego e divido 45 por mil passa aí na sua calculadora e veja se o seu resultado vai ser igual ao que eu vou encontrar aqui já fez? pega aí na calculadora olha 45 45 dividido por mil aperta o sinal de igualdade e veja se vai aparecer esse mesmo resultado 0,045 gramas então esse daqui é um a quantidade de gramas olha 45 miligramas é igual a 0,045 e aí você pode tanto escrever o nome por extenso como colocar só o símbolo tanto faz os dois querem dizer a mesma coisa agora vamos pensar ao se pesar em uma balança Juliette percebeu que o mostrador exibia apenas 5 mil não 57 mil e 500 gramas e qual é o peso de Juliette em quilos então ela subiu na balança mas o mostrador da balança não mostra quilos ela queria saber quantos quilos ela estava é isso que nós queremos ver quando nós subimos em uma balança ver quantos quilos nós estamos mas o mostrador da balança não mostrava quilos só mostrava gramas então qual é o peso dela em quilos nós vamos aí ter que fazer o que uma transformação de unidade de medidas nós vamos ter que fazer a transformação de gramas para quilos então se a gente está indo de unidade menor para maior nós temos que fazer o que divisão como que a gente acabou de fazer ali e quantas casas eu vou andar eu vou ter que ir de grama para quilo eu vou ter que andar três casas então eu posso pegar esse número aqui 57 mil e 500 imagine só eu fico imaginando ela subindo na balança e vendo o número 57 mil e 500 para a pessoa que estava querendo saber o peso imagina se ela estivesse fazendo a dieta querendo descobrir o peso para perder peso para emagrecer deve ter sido um susto mas para a pessoa que já sabe transformar já sabe que cada quilo são mil gramas aí já fica mais tranquilo então para ir de quilos de gramas para quilos nós podemos pegar esse número aqui e dividir por 10 três vezes porque nós queremos andar três casas 1 hora de grama para decagrama hectograma quilograma nós andamos três casas então eu posso dividir por 10 três vezes ou eu posso também dividir por um número redondo de três zeros que é o número mil assim eu vou conseguir o mesmo resultado só que é mais fácil fazer por mil eu só preciso fazer uma divisão aí então eu vou fazer o seguinte vou colocar na minha calculadora apertar o sinal de igualdade e vou encontrar 57 quilos e 500 gramas ou 57 e meio como nós estamos acostumados a falar então esse aqui é o peso de Juliette em quilogramas então ela não estava pesando 57 mil mais 57 quilos e 500 gramas entendeu a diferença? assim também nós podemos fazer a transformação para outras casas decimais e outras outras unidades de medidas que estão aí existem outras medidas de massa que também são menos comuns e a depender do que está sendo trabalhado podem ser usadas outras unidades de medidas diferentes do grama tonelada que o seu símbolo é T é usada para medir objetos que possuem massa muito grande sendo que uma tonelada equivale a mil quilos então por exemplo pode-se dizer um elefante pesa 10 toneladas é melhor do que dizer que ele pesa 10 mil quilos até para fazer uma conta fica mais fácil utilizando a tonelada quilate bastante comum para negociações de metais preciosos um quilate corresponde a aproximadamente 200 miligramas ou seja 0,2 gramas então se tem 18 quilates tem 1,8 gramas né por aí o arroba é utilizado em negociações da agropecuária os gados são geralmente cotados por preço em arroba sendo que um arroba corresponde a 15 quilos então aí é mais uma unidade de medida que não está ali naquela tabela mas que também é utilizado somente principalmente nessa área da agropecuária então hoje você aprendeu sobre a medida de massa viu que ela possui unidades padrões e outras menos utilizadas compreendeu que existe uma unidade de medida de massa padrão que é o grama e que ela possui múltiplos e submúltiplos exercite essa transformação em exercícios para fixar este conhecimento muito obrigada por ter ficado até aqui um abraço para você e até a próxima aula tchau 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 tchau